Prepare-se para sentir a adrenalina pulsar nas veias. Em Não se mexa, a Netflix nos joga em um pesadelo que te deixará sem fôlego. Uma mulher, em um momento de fragilidade, se depara com o pior pesadelo, paralisada à mercê de um assassino implacável. Não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Imagine a angústia de estar completamente consciente, mas sem poder mover um músculo. A cada segundo, a morte se aproxima, enquanto ela precisa encontrar uma forma de sobreviver. Uma batalha contra o tempo e contra um inimigo invisível. A floresta, que antes era um refúgio, agora se transforma em uma armadilha mortal. A cada passo, o perigo se esconde. A cada ruído, o coração dispara. Não se mexa é mais do que um filme de terror. É uma experiência que te fará questionar seus próprios limites. Você vai conseguir sobreviver a essa experiência? Descubra agora mesmo na Netflix e prepare-se para uma noite de puro terror.